Música Sensibilização É o rap do coração Vamos falar a palavra então A palavra é A palavra é A palavra é A palavra Mais uma vez Alto e forte Sensibilização É o rap do coração Vamos falar a palavra então A palavra é A palavra é A palavra é A palavra é Obrigado.